Tudo bom gente, estou aqui para gravar o vídeo sobre o jogo da galinha, só deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, então bora lá, bora aqui no duelo né gente, bora aqui, está carregando gente, carregou gente, bora lá. Eita, olha o tanto de robô gente, olha o tanto de robô, não vai matar meu amigo não, vou matar aquele menino ali. Toma rapaz. Oxi. Meu Deus gente, eu sou muito pró. Boa rapaz. Deixa eu ir com um sniper aqui gente. E um sniper. Bora com essa arma aqui que ela é muito boa. Boa rapaz. Gente, eu vou trollar ele. Deixa eu matar aquele ali gente. Toma rapaz. Trolei ele gente. E bugou pro menino. E agora a gente vai ganhar. E ganhamos gente, ganhamos. Gente, espero que tenham gostado do vídeo, já deixe seu... Gente, espero que tenham gostado do vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, então tchau. Tchau. Tchau.